Música Delegado encontrado morto em apartamento em Lins. Fernando Augusto de Lima Coqueiro exercia suas funções no plantão policial da delegacia seccional de Lins e teria se enforcado. O delegado de polícia Fernando Augusto de Lima Coqueiro, 57 anos, que exercia suas funções no plantão policial da delegacia seccional de Lins, foi encontrado morto na noite de segunda-feira no apartamento onde morava, na região central da cidade. O corpo foi encontrado por volta das 19h30, pela companheira dele, que ao chegar em casa o encontrou já sem vida. A polícia foi comunicada e a área foi preservada para a realização de perícia. Segundo o que foi informado, Coqueiro estava na área de serviço do apartamento e teria se enforcado utilizando um arame metálico, provavelmente do varal existente no local. Investigação A perícia foi acompanhada pelo delegado seccional de Lins, Wellington Martinez Hernandes delegado de polícia assistente da delegacia seccional, Marcelo Cesar Muniz e pelo delegado da equipe corregedora de Lins, Douglas Santos Alves. Após a conclusão do trabalho o corpo foi encaminhado ao IML para exame necroscópico. A companheira da vítima entregou dois revólveres de calibres .38, as funcionais e distintivos do delegado e o celular dele, que foram apreendidos. A連ada da vítima entregoui todos os maiores do segmentoanstaltores. Aplauscópico Aplauscópico A CIDADE NO BRASIL